Cara, a gente não vai focar em modo história aqui, tá? A gente tá fazendo a live aqui pra ver o jogo. Vamos focar na experiência de corrida no Xbox Série S. Tô jogando no Xbox Série S. Vamos ver de qual que é do One Bound. Ó, o bom que já tem um cara bem parecido comigo, né? Não precisa nem mexer em nada. Aceitar jogo de corrida com legenda é péssimo, né? Ok, eu vou selecionar a Lamborghini. A Lamborghini, eu prefiro ela. Olha, vai começar aqui, rapaz. Presta atenção. Olha aí, minha Lamborghini. Pera aí, cadê? Aperta Start. Aperta Start. Cara, eu vi que o Start aqui não tem a opção da gente mexer no controle por enquanto, né? Mas a câmera eu posso mudar? Ah, eu gosto dessa câmera aqui, ó. Ih, a curva, o drift automático. Que eu não sei fazer. Vou tirar isso aqui mesmo. Vou tirar isso aqui mesmo, cara. Eu ia passar ali no posto de gasolina pra me ver se dá pra... Se... Sei lá, se o nitro enche. Como é que funciona aqui. A física é do Hit, né? Essa física aqui é do Hit. Eu não consigo tirar a música aqui, não, cara. Essa parte aqui eu acho que não pode... Se eu quisesse gravar ela, não dava não, né? Ah, não, mas não tá tendo... Não tá tendo vocal, né? Geralmente é quando tem vocal que dá B.O. Acho que essa parte aqui tá de boa. Mas depois eu tenho que tirar as músicas. O chat tá falando que é jogo de maluco. É jogo de louco. DLC do Hit. E aí, deixa eu ver. Nada ainda, cara? Tô com... Ah, que doido, ó. Volume do carro, 100%. Volume dos diálogos. Vou falar pra você, viu? Tá em inglês, hein? Deixa eu ver aqui se tem outra coisa aqui. Olha só, a gente não tem configuração de controle aqui pra gente mapear, não é? Então eu vou ter que fazer um vídeo, aquele mesmo esquema que eu fiz pra você mapear no Xbox. De geribilidade tem um câmbio manual, não vou colocar ainda porque não dá pra me configurar. Balanço da câmera, vou tirar sensibilidade, vou tirar também, não gosto. Eu não gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acessibilidade? Legendas, não. Não quero legendas também que eu não vou ficar lendo. Bora lá agora, vamos ver de qual que é. Olha, os efeitinhos aí eu acho que não tem como tirar não, hein? Esse jogo me lembra aquele jogo do Nintendo? É, você é um hater. É, o gráfico tá bem melhor, né? Tá com gráfico de Forza Horizon. Vocês são haters demais. Meu Deus. Jogador de Forza é difícil. Meu Deus, é por aqui, ó. Tô mais perdido que amendoim na boca de banguela aqui, velho. Toma! Cara. É legal. É mentira! Pô, toda hora ele pede pra eu me apertar o nitro, eu já sei. Olha aí, toda hora ele fala, aperta o nitro. Calma, rapaz. Deixa pelo menos juntar. Toma! Olha, eu quero aquele Porsche ali, ó. Caimã. Ah, cara, quando eu pego um vácuo... Nossa, esse efeito aqui do hit que eu não gosto, ó. Porque ele é incontrolável, né? Assim, é só quem joga muito Need for Speed Hit vai entender essa mecânica, né? Agora quem não joga, fica meio perdido, né? Que o carro puxa pro lado e eu não sei corrigir isso. Bora, 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 bora. Vou montar a jogabilidade. Tá igual a do hit. Olha a perseguição policial agora, gente. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho só 10 horas pra jogar isso aqui, meu Deus. Olha, tá no Xbox Series S, tá muito bom. Sabe o que que eu não gostei? Do preço. 400 reais, meu Deus. A galera aqui do chat tá pegando muito pesado. Aí se estão fazendo é graça. Não é possível. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu tenho uma roiva quando ele faz o drift. Eu não quero que ele faz drift. Porque eu fico perdido, isso. Eu fico perdido quando isso acontece, cara. Perco o controle. É porque... Eu não tô acostumado com essa mecânica. Não é assim que funciona. Você faz drift na hora que você quer. Hater. Parece que eu tô sendo hater, né? Mas assim, eu gostei. Eu gostei. Aquele drift lá fez eu perder a corrida. Uma coisa que não tem previsibilidade. Pelo menos a sensação de velocidade nós tem aqui, né? Gente, 400 reais. É caro. Olha o gráfico no Xbox Series S. Tá? Ah, agora vamos colocar aqui o nome da placa. É... Vou botar a boca. Cara, vamos jogar, né? Vamos pro tem que a gente quer. Esta é a tela do mapa. Antes de sair da oficina, escolha onde você quer ir. Você pode abrir o mapa a qualquer momento. Beleza. Este é o encontro. Beleza. Todos os eventos disponíveis hoje estão nesse encontro. Beleza. Selecione o encontro. Vamos pro encontro. O mapa é bem pequeno, né? Nossa, é bem pequeno. É por isso que o jogo tem 35 gigas. Caraca, é bem pequeno. 3 mil reais que nós vamos ganhar. Bora. Olha só. Dá pra ver que a imagem do carro... Que id. A imagem do carro, ela... Ela não é real, né? É... Eu acho que o jogo todo, ele tem essa pegada meio cartunesco, né? Eu gostei disso. Eu gostei disso. Além de deixar o jogo bem leve, eu tô indo pelo caminho errado. Vai ter uma polícia ali, ó. Eu não vou dar moral pra diálogo. Eu não vou ficar lendo... Como é que é o nome? Legenda. Porque... Olha a polícia aqui, ó. Porque eu tô dirigindo, né? Eu acho que não deveria ter isso num jogo de corrida. Vamos lá, vamos lá. O evento tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Galera do chat tá adorando o jogo. Ó aqui, ó. Que legal. Evento. Vamos pra primeira corrida. O jogo tá bom. É, tá bom. Olha lá, ó. Eu gostei do gráfico, cara. Quem foi que não gostou aí? Vamos lá, vamos lá. Ah, eu não consegui fazer o esquema, cara. De largar. Eu vou tentar depois. Peraí, peraí. Ó, o som do carro tá baixo, né? Tá baixo mesmo. O pessoal tá reclamando aí. Eu concordo. Eu não gosto desses efeitinhos aí que ficam aparecendo. Ah, eu acho que quando terminar essa corrida aqui, a gente já vai poder configurar, hein? A gente já vai poder configurar e tirar esse drift automático que eu acho podre. Ai, ai. Ah, o gráfico do Mario Kart é melhor do que esse aqui. Aonde? Pelo amor de Deus. Sério, Fernando? Que Mario é esse? Olha essa mulher aqui, velho. Do corvetão. Eu queria esse corvete aí, ué. Vamos ver se não consegue buscá-la. Opa. Olha aí, ó. Eu tirei o dedo do acelerador pra mim diminuir a velocidade e fazer a curva. O que que aconteceu? O carro, opa, peraí que ele quer fazer drift. Pô, uma mecânica, cara, que... Você tá entendendo? É, não tem lógica. É por isso que eu vou... Ainda bem que eu tenho a opção de tirar isso, porque não tem nada a ver. Ó. Ah, velho, isso aqui me bate. Mas é, o jogo é legal. O jogo é legal. Eu que sou chato. Bora. É, tá no mais difícil e tá de boa, né? Tem como aumentar mais ainda a dificuldade? Ajuste de jogabilidade. Aqui embaixo, ó. Entrada em drift. Não. Sensibilidade. Vou deixar aqui. Esse aqui eu já não sei, né? Vou deixar... Ah, aqui eu não consigo mexer. Aqui embaixo, sim. Sensibilidade da direção, sim. Pressão aerodinâmica. Vou aumentar. Agora, esse drift aqui eu não consigo mexer, não. Que boa. Fala aí, Dan. O que você achou do game? Como tá a física dele? Mesma coisa do Hit. Olha aqui, rapá. Olha aqui, ó. Cadê? Ih, velho. Uai. Como é que eu tiro aqui, velho? Esse trem? Tem como não? Não. Você tá indeciso se você compra? Depende da plataforma que você vai jogar. Olha, eu vou falar pra você. Series S tá salgado. Vamos lá. A gente tem o quê ali? É um evento pra gente fazer agora? Ah, o encontro, então. É o evento. Cara, olha, eu confesso que eu compraria pra jogar no Série S. Só que eu tô montando um computador agora. Não vale a pena. Mas se eu não tivesse montando um computador, eu fazia essa doideira. Porque é doideira, viu, velho? 400 reais é doideira. Se fosse, pelo menos, não, muco. O jogo é dublado. Nossa, eu pagava rindo, filho. Pagava rindo. Eu não sei porquê se é com vocês, mas eu jogando esse jogo aqui me dá uma sensação de cyberpunk. Não sei porquê, mas me dá essa sensação que eu tô jogando um cyberpunk da vida. Não é? Tem alguma coisa aqui que é futurista, cara. Ele tá com o Ray Tracing aqui ativado? O jogo tá estranho. O jogo tá estranho, é? Tá nada, velho. Esse nídeo tá zoado. Pior que é... Tá pior que o 2015? Meu Deus do céu. Vamos lá, Lamborghini. Começando outra corrida aqui. Ih, toda hora eu esqueço de apertar o bagulho. Vamos lá, vamos pular aqui. Ó, repara que quando os outros carros dos rivais, eles estão mais distantes, O jogo não renderiza pra aproveitar o desempenho, né? Bacana isso, bacana. Tecnologia massa. Tá vendo que lá no fundo tá meio borrado os carros aí. Conforme eu vou encostando, vai melhorando. Vai ter uma perseguição aqui agora, não vai? Cara, é um Need for Speed, né? O nome dele é forte. O nome é pesado. Olha, cuidado aqui. Cara, é divertido, tá? Tem sensação de velocidade. Ai, meu Deus. Agora eu driftei. É fluído, tá? Não teve quedas aqui. Eu vi que em alguns computadores aí... Eu não sei se é porque o pessoal... Ah, eu preciso gravar e jogar ao mesmo tempo, mas tava feio. Tem como usar a glitch aqui já de dinheiro? Sai fora, cara. Sai. Sai. Polícia! Meu Deus. Vai da frente, satanás. Só pela promoção na Steam, 80% aí eu compro. Ô, louco. Você só vai pegar se aparecer na Steam com 80% de desconto? Meu Deus. Meu Deus. Vamos tentar fugir da polícia. Rapaz, você não paga 400 reais nesse jogo aqui. Olha, ele é lindo, viu? Eu tô achando esse jogo muito bacana. Ó a reboladinha aqui, ó. Eu dou um toquezinho no volante e ele dá... Ele dá uma reboladinha. Espera aí que eu tenho que pegar aquela estrada ali, ó. Essa aqui tem no hit, né? Essa movimentação que você vai dando os toquezinho. Deixa eu ver aqui. O que é que tem mais aqui? Ah, tem mais evento de encontro. Vamos fazer mais uma corrida lá no encontro. Vamos lá. Vamos fazer outro evento aqui, ó. De sprint. Vamos lá. 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 Olha essa Mercedes. Eita, lascar. Você viu o que o cara fez ali? Oxi. Ah, cara. É difícil acertar aquela arrancada ali. Vamos lá. Vamos lá. Com licença. Até que meu carro é rápido, hein? Eu tenho que aumentar, cara, a sensibilidade da direção. Ela tá lenta. Tô tocando aqui. Olha. Cuidado aí, mulher. Eu tô apertando o botão pra ele virar e ele... A resposta é um pouquinho lenta. Tem como mexer nisso. Pelo menos tem isso, né? Tem zona morta também de direção aqui. Deixa eu ir por aqui. Olha, alguém bateu ali atrás, hein? E tem que estar bem atento, né? Porque o trânsito aqui é... O trânsito aqui é... O trânsito aqui é... Eu não posso deixar vocês terem toda a divertida. O trânsito aqui é... O trânsito aqui é... O trânsito aqui é... Mano, que cagada Eu tirei um fino Um fino da parede ali Olha, tá vendo a curvinha sem drift É disso que eu tô falando É bem melhor Fica bem mais controlável O pessoal tá chegando, hein, acelera Fica melhor, só que Uma resposta Estranha Eu vou ver se eu consigo aumentar a sensibilidade Ah, o último lead que prestou foi o Carbon Vai ter muito tempo o Carbon, gente Ixi, o meu carro tá abrindo aqui O capô Conseguimos fugir dos PM Deixa eu ver agora Eu tenho que ir pra minha casa, né A noite tá bonita, né Eu gosto mais do dia Cara, impressionante Eu não esperava esse nível de qualidade no Xbox Series S O que é iRacing perto Ah, quem é iRacing, rapaz Quem é o tal do iRacing Vixe Vamos lá, vamos participar desse evento aqui É uma corrida sprint A gente vai ganhar 3 mil reais Caraca, é muito bonito o jogo Mas vocês estão pegando pesado demais com esse jogo aqui, cara Olha, eu vi o pessoal jogando no PC Eu acho que a galera não tava aproveitando o máximo do hardware A galera não tava aproveitando o máximo do hardware Porque tava com um gráfico muito feio, velho E eu pensei, pô, esse jogo vai rodar horroroso no Series S A física do Force é melhor Mas assim Não quer dizer que Ah, esse jogo aqui é injogável É quase injogável Não, tô brincando É de boa É muito bom, gostei Olha, tem bastante curvas aqui Dá pra gente ver se Como é que tá o efeito do Drift Eu não sei onde é que tá o freio de mão Olha, agora que apareceu o efeito ali, ó Bora, bora Até que é legal esse efeito aí, não é? Pô, eu vi o PC Alguns jogadores jogando ele no PC Eu não sei se é porque a galera já tava com pressa de postar o conteúdo E o YouTube não renderizou direito Ou se... Sei lá, o cara às vezes Ah, eu preciso gravar o jogo E jogar ao mesmo tempo E vai consumir Desempenho aqui Eu vou ter que mexer no gráfico Porque teve umas gameplays que eu vi no computador Não chega nem perto dessa aqui Opa Pelo que eu vi, dá pra você controlar o carro enquanto ele tá saltando Ou seja, o carro tem algum propulsor aqui embaixo dele Que permite você controlá-lo Enquanto ele está planando E a corrida online? Que hora que a gente vai testar as corridas online? Ai, meu Deus Rapaz, você tem que ter um reflexo Ainda bem que eu sou da Bahia O reflexo baiano Ninguém pega E aí, pra onde eu vou aqui? Tem uma obra Olha lá um carro pendurado lá Aí aqui, ó Eu não tô... Eu não tô zicando o jogo não, ué Ó, eu vou comprar esse... Ó, já tem 30 mil Vou comprar esse body kit Obrigado Vou comprar esse body kit aqui Uau, agora ficou louco Olha esse body kit aqui, cara Tem até uma roda aqui Hipnotizante Agora tá cyberpunk Ele depois... Eu vou perder o carro? Por que que eu vou perder o carro? Oxi Gastei 18 mil pra perder o carro depois? Spoiler? Ah Sério? Porra, véi Sério, é o mesmo? Oh, caralho É... Eu, porra, não vou gastar mais nada aqui não Vamos embora daqui Agora eu tô triste Ô, bicho Agora... Agora é cyberpunk Sim Eles vão fazer isso A Project Unit vai tirar esses efeitos aqui Só que no... No Series S não vai poder tirar, né Aí... É a vantagem do PCzão Olha, eu... Eu tenho que tá muito zoado pra polícia me parar, né Porque eu tô vendo ali que ela... Tá nem aí Cara, eu nem... Ah, tá milhas mesmo, cara Eu nem reparei que tava milhas Depois eu vou arrumar isso aí Depois eu vou olhar as unidades Ah, é o Zetronic achando que o jogo é 300 reais E ele nem paga Se fosse 300 eu já tinha comprado Cara, é bonito, tá E eu tô gostando de alguns efeitos que aparecem no carro Eu gosto Os Secos Os Secos Eles estão me apresentando Eles não estão me apresentando Eles não estão me apresentando Eles não estão me apresentando O patroão engajamos Nossa, ele fez um Drift ali Que não foi Eu não pedi pra fazer Ele fez, mas aquele ali é até aceitável Caraca, velho Tô perdidão aqui, mano Tem que prestar atenção na corrida Prestar atenção na corrida E ficar olhando o chat não é fácil não, tá? Eu vou segurar aqui o Nitro Eu acho que ele vai subindo bem devagar Pra quando aparecer A polícia vai entrar bem na minha frente, quer ver? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olha esse cara é folgado, hein? Toda hora ele faz isso aí pra mim Oxi Eu quero esse carro seu aí, meu filho Bora Será que Quando eu colocar minha foto de perfil ali Aparece? Que nem essas fotos aí da galera? O que é isso aqui? Uma pista oval? Uau Uau, cara Que efeito massa Olha Vamos lá, cara Vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Caraca, tem uma curva aqui, cara. Caraca, soltei o nitro à toa. Quando fica amarelo aquilo ali, quer dizer o que, hein? Última volta? Vamos, vamos, vamos! Vamos! Tem que buscar esse cara aí! Vamos! 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 Esse é meu carro! O que essa mulher tá com meu carro? Vamos! 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 Vamos!